Renan Oliveira tentou fazer o lançamento, a chegada é boa, perigosa, pode pintar o primeiro, saiu o goleiro, a bola vai entrando, goooool, Fabiano número 8, no bate e rebate ficou difícil ali dentro da área, indecisão da zaga e do goleiro Rafael Lopes. Bola na frente, vem tentando chegar o Atlético, vem bem, a chegada é boa, o cruzamento foi feito ali, um toque de cabeça, Fabiano outra vez, dessa vez não tem choro, preferiu a bola na frente, era só a chegada perigosa do Atlético, vem o Fabiano, tentou sair, cavou né, e o árbitro marcou o pênalti, o senhor Joel Tolentino, quero ver o lance outra vez. Autorizado o Diego Tardelli, parte o pé direito, Tardelli número 9, vem o Atlético pela direita, enfiada de bola é boa, olha só, pode pintar o segundo, goooool, Renan Oliveira número 10. Na frente para o Muriqui, ele veio bem, vem na linha de fundo, imprimiu, velocidade, colocou, ligou as turbinas, vem o cruzamento, Tardelli de novo. Lançamento foi bom, Tardelli recebeu, limpou, vai fazer mais um, Tardelli. Tardelli!